Não, aqui é bem mais de boa E aí, manos? Metal Feet de Kuzwax E aí, ó, o cavaleiro, pegou o cavaleiro, moleque Vou abaixar um pouco o sensibilidade Tô de jipe, tô de jipes Uuuuh Quem é que não resiste, quem é que não resiste Eu não resisto, eu tenho que entrar na Skype Tô no jipe, vai, só vai, moleque Uuuuh Ô, louco, quase tão bem E aí, atirando, eu vou pilotando o carrinho? Não, vai lá, eu sou piloto, Lud, confia Tá, vai ficar encoxadinho um no outro Uuuuh Colocar o cara deitado no cavalo Vai, Lud, vamos brilhar, querido Quero dar tiro, eu quero dar tiro Nadei, nadei, vamos nadei, Lud Eita, eita Caralho, esse cenário Ai, ai, do céu Atravessou até a ponte Aí, agora, é agora, Lud Lud, é aqui, Lud, é o Lud, o tanque Cadê? Eu tô novinho Ai, não sou lá, não quero Que morte engraçada Ah, morri também, porra Eu tenho que configurar o ódio do meu jogo, peraí O Lud saiu dando uma pirueta, cuzão Pô, vocês usam o binóculo do sniper, mano? É muito bom Pra marcar ou funk? Qual o... Qual que pega a espada no cavalo? É, tem que trocar de arma Acho que é o dois, sei lá, um bagulho assim Consegui Ih, rapaz, agora Agora Pô, não sei do que eu jogo, velho Porque é de médico Eu e snow Eu não gosto muito das armas desse jogo Ainda não acostumei com nenhum, brother Qual que é sniper? Sniper é gostoso Ah, o cavalo ficou travado O cavalo burro? Pera, 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 pera Cavalo manco? Cavalo manco, fica aqui Quem tá no avião aí? 200 Ah, mano, caralho Eu vejo esse estilo de tanque Já tá até vontade de chorar, velho Foda-se Foda-se Mas tá perdendo o Jorge Alguém pega o Jorge Eu vejo o tanque Eu dou uma bruxada Tô levando tiro Tô levando tiro também Ah, mano Embaixo de você, Funk Ai, ai Meu Deus do céu Nossa Quickscope, madafuck, torce Midafuck, midafuck Errou Embaixo de você Bem embaixo Bem embaixo de você Tem um colega aqui embaixo Pegando a F Eu tô no chiqueirinho do campo F Aqui Tô chegando Matei um Matei um aqui F Estão em cima das pedras Ou eles estão na F Eu tô tomando a F de perto aqui Eu tô no chiqueirinho Trocando tiro com o idiota aqui Do meu lado Matei mais um Boa Vem, Lud, Lud, tem mais um cara por aí Ah, tem mais um aqui Não, eu matei o outro Matou? Então beleza Boa time, caralho Matei o que tava aqui no final da F Isso que é Team War Ai, na empada não mata pro tiro só no peito não, né, mano Não, tem que funcionar na... Ai, tô levando o tiro Eu vi, eu vi da onde Eita, porra, bombardearam aqui, caralho Tá louco Tá chegando uma luta de cavalo aqui Matei o cara e morri Puta, que merda Desjogado mais escondidinho ali Chegou um cara e me pegou na faca aí, mano Chegou de cavalo, caralho Não deu tempo de fazer nada Ele tá no cavalo ainda? Não, ele desceu A F não tem arma de pincel não, mano? Ó, a gente tá pegando a E, é uma boa pegar a E Eu vou tentar puxar da F pra G Então os caras querendo pegar a F aqui de novo Que desce Nossa, tem os caras ali atrás ali, ó Tem dois caras aí, Lud Cuidado, Lud Atrás dessas pedras aí Eu vou dar a volta e vou tentar avançar na G, velho Ah, tinha um jipinho por aqui, não tinha não? É, na direita aí Foda-se Ô, Dries, spawn em mim Ai, tomei o naipado Tomei o naipado Levei o outro Levei o outro Volta aqui, Dries Volta aqui, Dries Acertei nele Aqui, senhor Pega aqui, ó Pera aí, tem um cara aqui Se eu tiver medo, ele vai correr pra cá Como é que eu dou uma naipada no maluco e tirou só 15 dentro dele? Ah, então Tomei no cu 15 Porra, meti Caralho, meti uma turretada no maluco ali Não morreu, três tiros de turreta no maluco e ele morreu Caralho, tem alguém me empurrando, velho Mata, mata, mata O cavalinho Morre, filha da puta Não, não é possível O cara tá imortal Esse maluco tá chitado Esse maluco tá chitado Não pode Eu vou começar a chorar, três Ai, ai, não morre não Não, morreu ainda Caralho, caralho, mano Volta pro Fred, volta pro Fred Ih, eu fui pegar o cavalinho e deu uma facada nele, mano Desculpa, cavalinho Pega o Fred Ih, olha lá, já sei Valeu, falou Tem uns queridos malucos no F Dá tiro, dá tiro Aqui, fiquinhas Entra na casinha Pegaê Nossa, fudeu, Lud Ó, tem mais um, tem mais um Lud Joga uma granada aí no xiqueirinho Eu sei, eu sei Eu tô sem granadinha Eu tô sem nada Ajuda ele aí, alguém Vou morrer, gravadinha no meu pé Morreu Nossa, que maluco de raço Ai, eu dei E cheio de carro no F Spawna, filha da puta Cheio de carro no F Os caras tão embaixo da tendinha Os caras tão embaixo da tenda ali no F Tem dois, tem dois na tenda do meio Spawna Vou tomar, vou pegar cover aqui Tô de médico Ai, ai, ai Ai, ai Ah, não posso que você tá sob fogo Tô chegando bem de cantinho Ai, ai, ai Eu tô aqui, eu tô aqui Nossa, tomei Ah, tem um cara ali em cima, o Drizzy Spawna aqui, Lud Tô indo aí, tô indo aí Cuidado, olha, olha Mano, tá cheio de caras em cima da pedra, mano Ah, tô ok Eu vou ficar de boa aqui pra não tomar Nossa, tem três caras em cima da pedra da frente Dois na direita Filho da puta, rushou em mim esse fusão Caralho, que susto Mano, não tô entendendo ser sniper, mano Não mata Porra, tem atrás também, mano Caralho, fudeu Pegaram, mano A gente tá vendo, pelo menos Pegaram a F, boladão Spawnei na C Vou avançar pra F Spawnei no Funk Bora dar, dar volta nessa pedra Bora, 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 bora Bora, bora Eu tô aqui Ah, não Eu spawnei embaixo Oi, joguinho bugado Ah, um sniper me pegou O Funk tenta não morrer, mano Tem cara lá na esquerda Ali da pontezinha Ai, mataram ele Que merda, viu, mano Na moral Ih, começou a musiquinha já? Meu louco Tá de minutos Tem cara aí em cima da ponte Funk aqui, ó Na pedra Marquei ele Boa, esse mesmo Spawnei com o Funk aqui Tem dois caras indo por trás aí, mano Boa Funk Ó, tô marcando três caras lá embaixo da F Tem kit Funk Ai, me pegou Porra Usava de um sniper, mano Tem um sniper, velho Vai tomar no cu Olha minha granada Ah, pesado O cara não pegou ele Tem dois aqui embaixo de mim, ó Tem dois aqui embaixo de mim, ó Lá perto da pedra Cadê ele, mano? Cadê ele, mano? Cadê ele? É aqui, não É atrás do Luke, é Iiiiiiiiii Eu to meio snipado eu acho Foi snipada lá do chão será? Cuidado ai que os caras estão atacando assim Pô mas o magic kit não ta curando O que ta acontecendo porra Aqui o cara aqui o cara aqui Boa Lud Tinha cara em baixo aqui mano Deixa eu tentar pegar essa pontezinha aqui Nossa que bocasca Ai 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 cai Ó tem cara que nasceu comigo Agora eu ajudo aqui Depois pegar a F ai Acho que é a vez de um pouco Ah tem um cara com armadura mano Vou cair vovó né vai Ele ta em baixo vocês ai mano Tem sniper lá no fundo Numa casinha lá da cidade Na real é que tem muito inimigo aqui Caí, caí Eu quero mais cara em baixo de você pra ti Ele ta ao teu lado Ó os caras tamo pegando a C de JP Tamo pegando, tamo pegando, tamo pegando a F aqui Tamo pegando o Francisco Proterilho na vida da C aqui Pega a F e bora correr pra C mano Ah tomei, tomei, tomei Nem vi da onde Vindo pela colina Acabou? Vindo por baixo ai, ta vindo pelo meinho das pedras ai Meu jogo bugou mano Ah mentira, sério? Voltou, voltou Ele ficou tipo como se tivesse pausado Tá vindo no carrinho Levei um tem outro Ih ta vindo o tanque, ta vindo o tanque Matei, matei um Ta vindo o carrinho, ta vindo o carrinho Tem um carrinho atrás de nós Ah Matei, matei, caralho Ih vai, puta que pariu Tem um man de tanque, tem um man de tanque por aqui Rouba o carro, rouba o carro funk Vou roubar, vou roubar GG, GG, agora foi GG Pior que a gente ta perdendo, a gente precisa ir pra C e pra E os caralho Ai, caralho Não dá uma avançada aí Que dor no coração atirar no cavalo mano Vamo lá pra C e os caras estão todos Tem dois Jeep lá mano Tá Caralho, não dá pra enxergar nada dentro do Jeep Tem uns caras tentando nos atacar ai Eu vou descer aqui Já que ta minado de cara aqui Ah mano, olha isso Eu não tenho visão periférica nessa porra, que agoninha Vai point, tamo pegando, tamo pegando Mantenha a movimentação Ah não, ta só nois Ai ai Não, relaxe Eu to aqui também Tamo pegando, tamo pegando, essa é nossa Pegamos, pegamos a C Fica de olho Pode chegar os caras com 4 atrás de nós Ó, a F ta sendo atacada forte ai ó 3 horas, 3 horas 3 horas? 3 horas é muito dificil pra mim Ali, ali, ali ó Na esquerda, na esquerda, na esquerda Tá explotado Pô, os caras tão na F novo, bora lá, bora lá Bora, vamo, vamo, mas eu acho que tem tanque lá o funk Mano, tem muito cara na C Se sair da C vai perder Tem 3 cara numa casa ali na C Ai 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 Escondei, escondei, filho da puta Ah, to recarregando essa porra Cadê ele? Sumiu Sumiu Peraí, na casa da esquerda da bandeira tem 3 caras Ai, bobo Não, não era pra eu ter saído, por que eu saí? Marquei eles O carro sumiu Caralho, eu atropelei de réu, maluco Porra É sério que o carro sumiu com o Jeep do lado? O carro sumiu, velho Tô pegando o F, tô pegando o F Bora, bora, bora Você foi promovido, boa Você veio aqui, vamo ai time Ó, mano, põe o meu salário mesmo aqui Tô indo pela esquerda, hein Ó, F a gente recuperou, porra, a gente recuperou, porra Nossa, mano, foi quase um botão em seguida aqui na C Eu vou de carrinho, vou voltar lá pra Peraí, deixa eu entrar no carro ai Vem, 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 vamo voltar, vamo voltar lá pra B ali ó Fala ai, entraram? Bora Entrei Bora, bora, bora Vou morrer, irmão Ah, não da pra apertar o C mesmo, de dentro do carro Você tá indo pra B? Você tá indo pra B? Tamo, vamo pra B, vamo pra B A C é nossa Ou a D aqui, vamo pegar Ah não, o sniper ali, o sniper aqui ó Tem um maluco aqui ó Peguei, peguei Nossa, tá louco, tá tá Tá, tá lotado de carro Vamo ai, vamo ai, vamo ai, vamo, vamo Tão de tanque, vamo devagarzinho aqui ó Olha, dentro do trem, dentro do trem, dentro do trem, dentro do trem Na torreta Chegou o Jeep aqui no AC mano Tem Jeep e avião aqui no AC agora Eu vou ficar movimentando devagar aqui Aonde, aonde? Pra não ficar difícil de mirar Acho que ele morreu A gente tava fora A gente tava fora Não, ele tá fora, ele tá fora Eu tô com aonde? Tem cara ali atrás dos muninhos ali ó Ai, eu tô sozinho, carai Cê sabe Mas não é de que foi boa, carai Matei, matei Mano, essa lante aérea é muito boa, cara Muito boa Boa time, caralho Vamo ai, vamo pegar a B, Funk Vou te buscar ai Pegamo o Daniel, pegamo o Daniel Vamo pegar a B de bunda? Vem, Fiquinho Cadê o Lude? Tá por aqui não Ó, a F tá dominado Tô com o Drizze aqui Vai, vai, vai Tá, tô indo pra B Tô indo com o Barbosa lá, vai Pega o cara, pega o cara Comi ele, Funk Vou dar a volta aqui, vamo deixar ele vivo não Vai, foda-se Isso, aí ó, aí ó Vou devagarzinho Vai, vai, vai Eita boa Chegamo no Bruninho Chegamo no Bruninho Comi ele, comi ele, comi ele, Funk Ai, caralho Nossa, mano Ele tem bazuca, filha da puta Eu morri Eles morreram? Morremos, morremos Eu vou nascer em você, Lude Tem que ficar vivo Já lançou uma granada anti-tank em nós Mano, todos os sniper tão na B, velho Vai, caralho Spawna, filha da puta Spawnei, spawnei com vocês Tem que ter meu Eduardo, mano Ah, eu peguei um avião aqui Opa, já vi sniper daqui, já Vou tentar dar a volta Nossa, deu um bocão no sniper lá Boa, boa, Drizzy Vai dando cover de longe aí, Drizzy Vou ver no cara daqui, já Olha, ó Tem sniper me dando em mim Ai, ai, das costas, das costas Tá vindo da C, tá vindo da C nas costas, mano Ai, me pegou na faca, velho É inimigo essa porra Não respawam, não respawam, eu tô indo aí Pera, acabou Acabou, acabou Eu tô aqui Eu acho que quando morre na faca ele Ah! Morre Porra Mas eu spawnei em você, mano Ah, eu tô aqui ainda Matou o cara? Matei Eu matei quando fui te respawnar Você falou que não dava mais Tem um tanque aqui, tem um tanque aqui Ah! Escondem Vida Ludwig Vida Ludwig Pega aí, pega aí Toma aí O Drizzy, tá fudido aqui Onde é que vocês estão? Onde é que vocês estão? Qual bandeira? Ele pra B Entre a C Entre o carro e o Daniel É A gente tá pro East da C Larguei umas bombas aí, mas não surtiu o efeito Ô Drizzy, pega um prédio aí Tem que sniper os caras lá na B, mano Pra gente tentar atacar Não, não, o prédio tá muito manjado Ih, fudeu também Tem heavy tank aqui perto de nós Nossa, que bocão Peguei um sniper lá Precisa destruir o tank, velho Precisa destruir o tank Cuidado aí Mais um bocão Agora falta um sniper, viado Pô, tem um tank aqui na A Fudendo tudo, mano Já tem agora, né Agora tá vindo aqui pra D Mano, tinha todos os sniper da B, velho Se eles sniper estavam na pedra eu tirei Tem uns malucos aqui ainda, ó Fazer um rasante aqui, ó Ó, o tank tá indo pra C Tank tá indo pra C, da D pra C Vou spawnar com o Funk Funk, tô no avião com você Vamo aí, pessoal Tô tomando suppression, mano Da onde? Paraquedas Até aí, Liger Eu vou dar a volta, pera aí Ih, eu vou tomar Ah, um filho da puta aqui Eu vou ali comer ele Eita Caralho, tô tomando muito suppression Tô tomando muito suppression Eita Vou largar ali na A Nossa, essa C conta que ele tá pesadona, mano Nossa, o tiro tá comendo aqui Ah, não deu, mano Eu dei a volta na B Eu consegui dar a volta na B Ali onde eu morri tem 4 cara, mano Foram Bs? Foram Bs? Ah, morri, velho Porque esse cara tava de costas Eu tava dentro da B e o cara me pegou Ah, como é? Ah, tu largou do avião? Larguei, eu pulei do avião e Tentei chegar lá nas costas Alguém tá explosivo ali, mano? Luz, 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 Luz Eu tô de sniper, velho Entra B e A ali lá no canto Se eu conseguir me deixar por ali Tá ótimo Moleque, ou tá muito fácil Ou eu tô muito dedo, né? Porque eu tô dando só de shot Entra A e B, né? É, entra A e B Só tem uns jipe aqui, mano Atrás da B é perfeito É aqui Foi Vai, pula filha da puta Ih, bugou Não tá dando pra pular, não Aí foi Sério? Aí foi, 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 foi Pulei Boa, boa, boa Esse pote aqui é bom Tô nas costas da B agora aqui Aí, 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 aí Foda, derrubei o avião dele Nossa Nossa Aí fodeu Tomei no cu, puta que pariu Eu tenho quantos tiros nessa arma aqui, caralho 3 balas nessa porra Ah, filha da puta Matei Tô nas costas da B aqui Agora fodeu Sai Só que a gente tá perdendo? Ai, o tanque veio na D É onde eu tô Vou morrer com o tanque Mamãe Desabilitei o tanque largando bomba Need backup Need backup Ai, mano Eu tô na D aqui O tanque tá aqui, véi Mano, tem 3 4 na perna da A lá Vou comer todos Na perna da A? É 4 Isso eu acho Tenta expotar eles aí Tá expotado Tá expotado Tinha me dado benzão, véi Que merda Ih mano, tamo perdendo vários pontos, hein Caralho É, essa D aqui tá com o tanque Não tá dando não, mano Eu tava na D aqui defendendo O tanque chegou Fudeu tudo Tem que pegar a saída de volta lá Vou lá pra entrar no teu avião Vou pular em cima do tanque deles Desabilitei um dos tanques aí deles Desabilitei um dos tanques aí deles, cara Não deu pra eu destruir isso, ó Tem um avião atirando em mim Eu tô entrando Eu tô na traseira Tentando pegar ele Nossa, matei mais um Meu Deus Fugiu, fugiu Ele recuou Boa, boa funk Ele tá perdendo todos os bandeiros, véi Tá, eu vou tentar descer aqui Tá pegar o A, B, D e tô pegando a C agora Vou tentar consertar o avião Não lembro qual é o botão É o X Ele não conserta Ah, fudeu Eu pulei de paraquedas no tanque Isso não é hora, sei lá Isso não é hora, sei lá Segura aí Vamos ver se eu consigo matar alguém na D Mas na D tá lotada Muita gente Eles tão subindo da D pra C Tem sniper na C, hein Tem um cara lá naquela caixa d'água, véi De sniper Lá da C aí Phelps Phelps Fudeu Põe eu Você spawnou em mim Oh Morri Onde tá o tanque deles? Onde tá o tanque deles, véi Do meu lado Tem um tanque colado em mim Onde você tá? Tá uma boa pergunta Você tá em entrar uC eAF Vai lá funk E eu pulo e tiro o tanque Entre a C e a F? É, entre a C e a F Ó, eu tô aqui na C, ó Ó, tem um tanque ali na B, ó Se você quiser Cadê o tanque? O tanque passou e eu não vi nada Viu alguma coisa, tanque? Não Ah, mano, mas na nossa senhora, velho Caralho, eu acabei de morrer pro tanque Respawnei, matei e morri em 10 segundos, velho Ah, na, em cima da D Em cima da D, ô, Funk Opa, a C tá em cima da D? A C tá cheio de mim Ah, achei, achei Vai, eu vou pular lá Quando você passar em cima da D, você me avisa Acho que deu stall Quase deu stall aqui, mano Tá em cima da D? Drizzy, por que você tá no meio do deserto, Drizzy? Eu tô perto, aí Porque eu vim com a sniper aqui, mas eu não sei ficar lá no meio, não Puta que pariu, tô no sniper da Funk Drizzy, socorro Tá onde? Consegue identificar? Mano, isso aqui não tomou pra F, da C pra F Do sul, foi do sul que eu tomei Eu até entrei no tanque aqui, foda Só pra fugir Ah, não tô vendo nenhuma luz de scope Mano, que tanque maneiro, velho Que isso? Esse tanque tem 3 canhão, vai tomar no cu Fica, vem, cê? Cê, eu crachou, joga dele Cê, eu fiquei crachando Ai, que tomou uma boa bandeira, hein O ideal marca em tanques aí Eu vi um tanque ali, mas não consegui destruir ele não Olha, esses caras estão pegando a... Porra, todo lugar que eu spawno, os caras eu spawno nas minhas costas, mano Não precisa ficar de sniper mais, mano Ah, é sério? Puta que pariu, mano Desabilitei um tanque lá Eu consegui morrer dentro de um tanque Eu tô me sentindo um deus Nossa, eu levei um suppression agora Hmm, deixa eu pensar onde eu vou spawnar Tô spawnando na F, porque eles estão tudo saindo da C A gente tá perdendo a D, a gente tá perdendo a D A D? A D de dado, a Douglas Ai meu Deus, saí sem meio Tem um tanque na D Tem na B, tem na B, tá perdendo os três bandeiras Tem um avião caindo ali, tá bonita a cena Tem um tanque ali, ô Pati Cavalinha aqui na D, eu tentando 30 Ai, 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 fudeu, 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 fudeu Nossa, todo esse buco, caralho Estamos perdendo a D Ai meu Deus, tem um tanque na D Tem um tanque, tem um tanque, tem um tanque Tô pegando a F, mano Caralho, eu bati, estamos fodidos Sim, spawnei a gente aqui no meio do fogo aqui, Funk Ai, ai, tomei nas costas Você comeu ele, Funk? Tentar nascer aí com um assalto Pra pegar esse tanque Tentando vazar daqui, vou subir no cavalo Tô indo F, hein Não queria perder essa D Nossa, a gente tá perdendo todos, mano É, então Meu Deus Entra o demônio Meu Deus Corre, cavalinho Corre, cavalinho Corre Nossa, um tanque atirando loucamente no Funk Eu tô vendo de longe aqui Olha, eita porra Puta, perdemos tudo, velho Perdemos o Charlinho Perdemos o Dudu Perdemos o Alberto Tentando estéreo Tô na F aqui, mano Perdemos estéreo online, vem que vem Queria muito pegar essa D, velho Mas com tanque lá não tem como, não Nossa, enemy hit 15 de sniper na cara? Really? Ah, ah É, mano, a cara já era madura Só pode ser, mano Tem gente aí, tem aí na frente Tem aí na frente Quem é que tá aqui? É o Funk Ó o cara Nossa É, então Tem outro, tem outro Atrás de ti, cara Tem alguém atirando Tem um cara naquela arma pesada ali, mano Porra Ah, e aí, esse desespero aqui Eu vou nascer com o Funk aqui Socorro O cara tá ali ainda O cara tá ali ainda Granada Perdemos todas as bandeiras, mano Vamos, vamos de uma de novo Vamos pra B Tamo na F aqui, gente, tá na F aqui Ah, os caras pularam de paraquedas no norte da A, mano Ah, é armadura aqui, socorro Tomei Tem que virar nas costas e dar na perna É, o cara fica com uma Light Machine Gun E umas armadura Nossa, a F tá com muita gente, velho Ele tá agachadinho lá no canto Pô, tem um cara vindo atrás Ah, vocês já morreram, né Tá onde? Tá onde foi? Não, já era Mano, eles pegaram tudo, velho Pegaram tudo Não, vamos aí, dá pra recuperar Vamos spawnar na A e vamos correr Ah, dá pra pegar a G Spawnando na nossa bandeirinha ali, hein Morro demais no BF, velho Que agulhinha Não, eu não tava morrendo, mano Mas agora os caras viraram um deus Não, eu morro Nossa, eu morri demais, velho Morri demais Eu tenho mania de me jogar em cima de tanque, tá ligado Eu faço uns negócios meio idiota Eu tava 16x4 ou 16x9 Tô indo o G aqui, Patife Beleza, tô tentando chegar a F por trás aqui Bom, eu vou tentar ir na C Tem, tem nego pegando a... Tem que pegar mais um... Não, a gente já virou Viramos de novo, viramos de novo Só tem que manter agora Tô pegando o G, tô pegando o G Tô indo na F aqui pra perturbar os caras Ó, tem cara aqui na A Toma essa? Puta que pariu Tem um tanque do meu lado ali Ô, louco Acabei de ver uma cena bem bonita aqui Ah, mano, que cara idiota, velho Tamo pegando a F, tamo pegando a F Cuida aí Ó, o tanque dele já tá na D de novo Tô pegando a D muito rápido Boa fã, pegamos aqui Ó, já pegaram a D lá Mas pegamos a F, pegamos a F nesse meio tempo também Tamo pegando a B Vou pegar a G Peguei a G Tô pegando a colina aqui Tentar sniper Tentando de carro pra C aqui pro maluco Um, um, um desconhecido Enemy hit 72 Poxa Caralho, tá muito bom os passos do jogo, mano Fala quieto, cuzão We have lost objective, Edward Ufff Toma Nossa, moleque Que escuro Vai, amigo, vamos nessa C, amigo Vai, 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 vai Ajeita esse carro, filha da puta Tá chegando um tanque aqui, não Eu tô fudido, mano Tô falando tudo na agora Não sei como Tô pegando a C Ah, morri Caralho, como que aparece todo mundo na do nada, velho Se ela tá com a gente Quem tá tentando mesmo aí, pa? Trouxa Comi a bunda de um cara aqui com a turreta Comi a bunda de um cara aqui com a turreta, porra Vou tirar da puta ali e vai, vai, caralho Minha arma não vai tanto Tem um cara ali em cima Aonde? As pedras ali Ah, todos vocês não tão aqui Eu tô Eu sou direita Você só tá vendo ele lá? Não Tirei uma lasquinha 90% da vida dele já foi Já era Tá bom, comeu Tem um tanque na AYAY Tem um tanque na AYAY Tem um tanque na AYAY Tem um tanque na C Tem um tanque na C Tem um tanque na C Não tem o que fazer Heavy tank Eu vou correr pra D Já que o tanque tá aqui Caralho Tem um tanque na C aí, Drizzy? Ah, tem três caras na frente Ah, tem três caras na frente Tamo pegando a D Boa, boa Se pegar a D é GG Na sua esquerda, Drizzy Tem muito cara aqui Tem muito cara aqui Filha, vida, vida Filha da punta Tem uma torreta no peito Filha da punta Eu tô aqui na C Ocaso? Ah, você tá cheio Um tanque, um tanque, um tanque, um tanque Ai, morri Eu tô morto Eu não sei o que tem aqui na C Eu não consigo ver nada Ai, eu preciso atirar menos Caralho, eu tô muito apavorado Um cara russo Nem você aí, ô Pô, então Era na sua casa Peguei a D Peguei a D Tô levando geral de pistolinha aqui na... Na... Na C, mano Ai, tu ajuda, 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 ajuda Tem um cara aqui dentro Quem tá pegando a D? Eu, eu Tô debaixo do trem Tá pegando a C aqui agora Tem um cara aí na C, mano Muito miado Eles tão quase virando, ai meu Deus A D é nossa Precisa pegar mais... Não, tamo ganhando de novo Vai, pega a C, pega a C Mano, só segura Não tenta buscar pra E pra B não Vamos só manter Fazer uma barreira aqui pros caras Tá O foda é o tanque, mano O heavy tem que chegar em qualquer lugar aí Fudeu Chegou, funk Peguei Chegou 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 Não é heavy tank não, mas é carrinho Fudeu Eu tava debaixo do trem e ele me viu Caralho Tava ali todo muqueadinho Mano, não pode perder nenhuma bandeira E eles tão pegando a dele lá Ai, chegou o tanque Caralho Cadê os nossos tankes nessa porra O meu time nunca tem tank velho Caralho, que raiva Chegou o tanque aí, mano Não tem tanque não Charly, Charly é que a gente tá porra Chegou um tanque aqui Nossa, esse cara tem um tanque nosso também Tá 15 barra 1 Faltu o tiro inteiro dentro do tanque Nossa, moleque Que bom Cuidado do tanque aí, Driz Atrás da gente, atrás da gente tem um cara de sniper Sniper no nível do atraiador Tá entrando ali, tá ali. Entrou a casa. Tamo ganhando, vamos só segurar esses pontos, só segurar esses pontos. Ah, ele me matou como mano? Caralho, muito rápido. Ah, ele tava de baioneta. Meu Deus do céu! Ah, que mentira do caralho. Pô, tava perdendo a B também mano, eles ficavam virando finalzinho. Não, a gente tá com 3, eles vão pra 4. A gente tem que pegar uma, a gente tem que pegar uma. Não, eles tão com a quinta, eles tão pegando a quinta agora mano. A gente tem que pegar uma, não é uma só. São 7, Drizzy. A gente tá com 3 garantida. Então tem que pegar só mais a C mano, se pegar a C a gente ganha. Meu Deus, tem muito ganho aqui mano. Tem muito cara na C velho, é sempre impossível. A galera tá pegando a E, a galera tá pegando a E. Eles são geral na C. Beleza, então foca na E, foca na E. Mano, tem muito nego na C, caralho. Eu apertei um Q aqui, marquei 5 maluco. Tem muito cara, tem muito cara aqui, realmente. Eu tô prendendo os caras na C mano. Eu tô atiando aqui pra eles não correm pra F. Ae, boa time! Nossa! Que arrepio viada! Caralho! Uh! Só foi boa mesmo. Pra mim travou numa tela aqui. Pra mim também. O jogo tá, tá, tá... Tá no céu, tá nas nuvens. É, mas também tá. Acabou. A gente ia asando. Ô louco, esse Hopper não é o que é um Deus do jogo. Olha! Ai caralho, mas foi foda. Mas foi bonito. Tchau, tchau! Tchau, tchau!